Oh, nessa igualdade, prosseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Com a pátria amada, o dono agrada, salve, 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 salve Sonhe, vença o nome de mim, a dor e despedida, nossa terra ameaça Sim, Deus, não sou do céu, não sou livre, a idade do cruzeiro reflete